Eu acho que foi uma baita vitória, assim, de equipe mesmo, a gente provou que a gente tem um grande grupo, porque a gente treina muito, assim, e a gente sabe que o Zé sempre vai colocar a gente numa fogueira, numa roubada, né? Então eu tô muito feliz de ter entrado, de ter conseguido ajudar o time num momento decisivo, só a gente sabe o tanto que a gente treina, o tanto que a gente é cobrado, então eu acho que é isso, eu tô muito feliz, sei que a gente tem muita coisa pra melhorar, mas agora é comemorar essa vaga pra Paris e com tudo ano que vem, e é isso.